Alô, nação forrozeira Se ele é vaqueiro, corre no mato fechado Derruba o boi pelo rabo, pra mostrar que ele é Se é peão, monta em touro perigoso Pra mostrar que é corajoso, só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Tudo que a gente faz na vida é só pra conquistar a mulher Se é artista ele fica mais ousado Canta e faz rebolado, dança na ponta do pé Se ele é rico, anda de carro importado Com o celular do lado, só pra conquistar a mulher Fim de semana todo homem se arruma Se penteia e se perfuma, fica se achando um filé A tarde toma, gato, água e motopó A noite vai pro forró, só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Se é taxista, caminhoneiro, empresário, porteiro, camelô, caçom, locutor Tudo que o cara faz é pensando em mulher Se é doutor vai fundo na medicina E cuida bem da menina, faz o máximo que puder Se é ator fica cheio de desejo E caprichou bem no beijo só pra conquistar a mulher Se é motorista, visa no acelerador E trabalha com amor, é um excelente chofé Se é fazendeiro, acorda de madrugada Pra aumentar sua boiada É só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher Tudo por mulher, tudo por mulher Tudo que o homem faz é só pra conquistar a mulher